Galera, hoje eu trago a vocês mais um vídeo sobre um aparelho que tem um ótimo custo-benefício. Xiaomi Redmi Note 4. Vem conhecer essa potência aqui, vem. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo para vocês mais um vídeo. E como eu falei para vocês, hoje é dia de falar sobre Xiaomi Redmi Note 4. Este aqui é um aparelho que tem um custo-benefício bem interessante, seja na versão 32GB ou 64GB de armazenamento. E curti bastante, principalmente pelo custo-benefício. É uma coisa que eu valorizo muito nos aparelhos, ele tem que ter um custo legal, senão acaba não valendo a pena. Esse aparelho aqui eu comprei lá na TVC Mall, ele demorou uns 30 e poucos dias para chegar e teve a taxa aí cerca de R$370. Foi uma taxinha menos cara do que as outras que eu tenho recebido, tá? Minhas primeiras impressões a respeito do design desse aparelho foram bem positivas, porque ele tem um acabamento em metal, isso é bem bacana. A tela não é muito grande, isso também ajuda, porque eu gosto de tela entre 5 e 5 polegadas e meia, né? 5.5. Esse daqui é de 5.5, qualidade Full HD, isso é bacana, mas o acabamento em metal do design dele e as bordas arredondadas faz o aparelho ficar bem interessante na mão. Você tem um design bem clean aqui, né? Não tem muita frescura no design do aparelho, eu gosto disso. Ele tem o sensor biométrico aqui atrás, tem apenas uma câmera, né? Se você comparar aí com o Redmi Pro, que tem um preço bem próximo, tem um dual câmera, confere a análise dele aí, tu vai saber o que nós achamos dele, tá? Então ele tem o sensor biométrico, tem câmera com flash de LED dual tone, isso é bacana, né? Na parte traseira aqui, ele tem sensor infravermelho, isso é legal, tem entrada para fone de ouvido. E na parte de baixo, além da saída de som, você tem entrada para carregamento do aparelho. E aqui tem um pontinho um pouco desatualizado, que é o micro USB, não utiliza o tipo C aqui. Não sei se isso afeta para vocês, para mim isso não afeta em nada, até porque não são todos os aparelhos aqui na minha casa que é USB tipo C. Então, por enquanto isso não me afeta em nada. Uma coisa que eu curto muito nesses aparelhos da Xiaomi é que ele tem os botões aqui para você clicar, ele não é na tela. Isso é muito bacana, porque é um espaço a menos que ocupa na tela. A respeito da tela, é uma tela de 5.5 polegadas, qualidade Full HD, 480 pixels por polegada. Ou seja, isso tudo resume que é uma tela bem bacana de se ver, tá? É uma tela com a qualidade legal e ângulo de visão muito bom. Bom, a respeito das configurações desse modelinho aqui, ele conta com o processador MediaTek Helio X20, é um processador Deca-Core. E vai ter uma galera falando, ah, é MediaTek, não compra, não vale nada. Tá enganado, tá? MediaTek também fabrica uns processadores bem bacanas e todos os processadores da empresa que eu utilizei não tive problema. Engasga, da mesma forma que o Snapdragon engasga, então isso não é uma desculpa para você não comprar o aparelho, tá? Eu também tenho uma experiência bem legal com os processadores da MediaTek e nada a reclamar, nada que fizesse desistir da compra. Então ele conta com o MediaTek Helio X20, Deca-Core, 3 GB de memória RAM, 64 GB de espaço interno. E para rodar os joguinhos, ele conta aí com uma Mali T880. Cara, é um aparelho bem bacana, pelo preço dele é um aparelho bem interessante, tá? A respeito das câmeras deste aparelho, ele tem uma câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5. O que posso dizer a respeito das câmeras até o momento é que tem tirado boas fotos, a frontal tem uma definição legal. Claro, se você alguém na foto não sai com toda aquela nitidez que eu gostaria, mas pelo que ele se propõe a fazer, ele tem executado tudo muito bem até o momento. Isso é bacana porque eu curto muito tirar fotos com o aparelho e se o aparelho não tem uma câmera boa, eu já largo mão na hora. A respeito do sistema deste aparelho, ele vem com o Android 6.0 e com a modificação da Xiaomi, que é a MIUI. Ele tem uma interface bem bacana através da MIUI, você pode modificar de várias formas. Eu curto bastante a interface dela, principalmente pelo fato de você conseguir alterar temas, mexer um pouquinho na configuração, e acaba ganhando alguns recursos, alguns pequenos recursos, mas você ganha alguns recursos interessantes para o seu dia a dia. Então eu curto bastante utilizar a MIUI. Então o fato de ter essa modificação não atrapalha em nada. Uma das coisas que mais me perguntam aqui quando eu faço o vídeo é se o produto veio em português, se ele tem atualização de sistema. E sim, este daqui já veio com o sistema em português, e ele, por contar com a MIUI, ele tem sim atualizações de sistema. A Xiaomi faz com uma certa frequência atualizações para corrigir bugs, e muitas vezes ela faz para atualizar o sistema também. Às vezes a atualização não chega direto aqui no celular, demora um pouco até chegar no seu celular, mas é liberado lá no site da fabricante, da Xiaomi no caso, você vai lá, baixa a atualização, coloca na memória interna, e busca a atualização, consegue atualizar com grande facilidade os aparelhos da Xiaomi. Isso acontece em outras fabricantes também, mas nesse caso é da Xiaomi. Isso é bem bacana, porque você vai ter sempre o seu aparelho atualizado, e com menos bugs possíveis. A bateria deste aparelho é uma bateria de 4.100 mAh, e promete durar bem. Eu joguei com ele durante 4 horas e meia, 4 horas e meia com a tela ligada, eu achei que foi um bom desempenho, porque se você não está jogando, está utilizando de um uso mais moderado, ele vai durar mais que isso. Mas os meus primeiros testes foram em jogos, e já aviso a vocês que ele rodou todos os jogos que eu testei. E posso dizer que rodou 3 League Soccer, rodou GTA, rodou NBA Live, rodou bastante coisa. Joguinhos mais leves e mais pesados rodaram de boa. Só demora um pouquinho para abrir, mas isso pode ser pelo processador, pode ser pela 3 GB de memória RAM. Então vamos ver o que acontece, tudo isso vocês vão conferir na análise do aparelho. Bom galera, essas são as primeiras impressões a respeito do Xiaomi Redmi Note 4. Como eu disse a vocês, aparelho comprado na TVC Mall, o preço deste aqui, que é a versão de 64 GB, está em torno de 220 dólares. Vai dar aí os seus 670, 680 reais, e tem a versão de 32 GB de espaço interno que está aí em torno de 550 reais. No momento deste vídeo, este modelo aqui não tem estoque lá na loja, na TVC Mall, mas tem o de 32 GB. O que que muda, Rony? Só o espaço interno, grisada. Só 32 GB que mudou de um para o outro, mas como ele tem espaço para cartão de memória, você pode comprar o de 32 GB numa boa, pagar mais barato e colocar um cartão de memória para salvar suas fotos ou outras coisas, beleza? O link para você comprar este celular vai estar aqui na descrição. Eu vou colocar o de 32 GB, no momento de 64 GB está fora, tá? Assim que aparecer, eu vou deixar um aviso aí para vocês que apareceu em estoque novamente. Beleza, grisada? Este é um aparelho que agradou bastante logo de cara, então a expectativa sobre ele para fazer análise é uma expectativa boa, tá? Não teve aquela má impressão logo de cara, eu curti muito a primeira impressão com o aparelho. E o design é legal, não tem nada assim que fala, nossa, isso aqui é o top, isso aqui é o melhor. Mas é um aparelho com um bom custo-benefício. É um aparelho muito bacana aí na faixa de 600 reais, tá? Se eu usar aí o 32 GB, vai ser 550 reais. Ainda assim, é uma boa opção. Até agora, eu recomendaria, sem sombra de dúvidas, pelo que eu testei até agora. Vamos ver até a análise, beleza, grisada? Então, se você curtiu este vídeo, manda aí o teu like, compartilha com os amigos que estão procurando aí um celularzinho barato. Claro, a taxa ultimamente tem deixado um pouco mais cara, mas ainda assim, tem valido a pena em muitos casos. Beleza, então é isso, deixa aí o teu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal que tem vídeos segunda, quarta, sexta e sábado. Beleza? Então é isso aí, valeu!